Salve, salve seus loucos! Começando um novo vídeo de hoje do Fabio Brapicetti. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como tirar o ar do freio hidráulico da Tornadona. Conferir aqui e vamos ver como é que tá o sistema aqui do hidráulico do freio dela, fechou? Já solta aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, tamo junto. Vou conferir aqui o treino de aula aqui, tá meio ruim cara, tá meio empugado isso aqui no treino, eu percebi. Vou dar uma olhada se tá vazio, olha aqui, como é que tá, se tem ar, fechou? Já solta aquele like top aí pra nós, se não for inscrito, se inscreve no canal aí e ativa o sininho, fechou? Pra você usar aí, eu vou usar uma Philips, uma 8 e um óleo DOT 3, ou DOT 4. Então vamos olhar aqui como é que tá, o nível. Deixa sempre um paninho junto, pra ver se cair esse óleo, deixa que escorrore até os dentes. A capinha, borrachinha de medação, pode olhar aí, tá bem seco cara, é louco. Vamos dar uma completada aí, bem de boa, pra não cair. Tava uma pena de sandália pra não cair. Tava uma pena de sandália pra não cair, tá meio ruim, 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 tá meio ruim. Tava meio ruim, tá 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 meio ruim. O elegantinho ficou meio de ponta cabeça, mas ele não dá nada, não ua. Dar umas bombeadas aqui nele. Vai bombear bastante Vai vir esse parocozinho aqui no burrinho Tira a tampinha da capa Aí vem com a chavinha 8 Vou pôr ela aqui Vai bombear bastante aqui em cima Vai bombear na hora de tirar o ar Você aperta fechado Bastante Vem aqui Sai fora um pouquinho aqui E abre Tirou o ar Fecha E vem apertado de novo Aí corta Fazer mais uma vez Volta aqui de novo E tá pronto Até ficar alto De boa Fechou Valeu Tchau 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 Tchau